Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishers, e essa é a primeira vez que eu trago um vídeo de metas de clássicos. Dessa vez, 12 livros clássicos pra 2022. Eu realmente nunca fiz antes uma meta, assim, de clássicos. Eu tava, ano passado, querendo ler um clássico por mês, só que eu acabei não conseguindo ler alguns e tal. Mas esse ano eu quero colocar mais clássicos na minha tibiar, né? Eu quero ler mais clássicos durante o ano, quero criar mais esse hábito. Os clássicos que eu li, a maioria eu gostei muito, muito mesmo. E tem alguns aí que eu não gostei tanto, tipo, Dark and Grey e tal, que eu quero reler. De repente, aí, numa outra oportunidade, né? Numa oportunidade em que eu esteja mais disposto a ler o livro, que não leia só por ler. Então eu escolhi 12 clássicos que eu realmente tenho muita vontade de ler. Que eu vi outros booktubers falarem, que amigos me falaram também, que eu já vi filmes, sabe? Que eu já sei um pouco das histórias e tenho vontade de conhecer mais, né? De conhecer e entender por que esses clássicos foram tão importantes, por que eles se tornaram clássicos, sabe? E eu tenho gostado muito de ler livros clássicos, eu gosto de ter esse contato com essa linguagem mais diferente, né? Com esses livros, assim, de outros tempos. Antes de eu começar, então, a falar desses livros clássicos pra vocês, já curta o vídeo ali embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Tik Tok. E também lá na Twitch, onde eu faço lives todos os dias, das 14h até as 18h. Só no domingo que eu faço das 17h às 21h. Espero vocês lá na Twitch, porque a gente tá sempre conversando por lá, lendo juntos. A gente tem uma interação mais legal por lá, a gente tá sempre fazendo bagunça. É super divertido, então me sigam lá na Twitch e nas minhas outras redes sociais também. Também convido vocês a se tornarem membros aqui desse canal, participando do meu clubinho aqui, o clubinho do Luckyfishels. E você pode apoiar esse canal com valores simbólicos ali, a partir de 5 reais e tal. Então, isso me ajuda muito, assim, faz toda a diferença pra mim no final do mês, né? Me ajuda aqui a pagar as contas e continuar mantendo o canal. E uma outra forma de você me ajudar também, caso você não possa se tornar membro, é quando você for fazer alguma compra na Amazon, utilizar o meu link, que sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo. Utilizando o meu link pra comprar qualquer coisa de qualquer departamento da Amazon. Vocês me ajudam bastante porque eu ganho comissão, não precisa ser só livro, pode ser qualquer coisa mesmo do site da Amazon. É uma forma também de vocês contribuírem aqui pra manutenção desse canal. Então, vem comigo pra saber quais são os 12 clássicos que eu pretendo ler em 2022. Gente, o primeiro dessa lista é um livro que eu ouvi a Patrícia Lima falar muito bem dele, ela fala que tem muitas fofocas nesse livro, que é um livro enorme, mas que é muito gostoso de ler, parece uma novelona e tal, que é Ana Karenina do Tolstói. Eu quero ler nessa edição lindíssima aqui, com essa capa maravilhosa. E eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Na verdade, assim, eu já comecei ali, eu terminei de ler a introdução ali, vou começar agora o primeiro capítulo. E eu tenho bastante expectativa pra esse livro, eu acho que eu vou gostar bastante. Eu não sei muito sobre a história, isso que é legal, chegar nos clássicos, sabe? A gente chegar assim sem saber muita coisa, sendo marinheiro de primeira viagem ali mesmo, eu acho que isso é bem massa, assim, pros clássicos. A gente tentar não pegar spoilers e tal. Se bem que normalmente na apresentação que tem na frente dos livros, né, no começo dos clássicos, acaba que tem alguns spoilers, assim, então é meio tenso. Mas eu tentei dar uma lida ali por cima na apresentação, né, na introdução do livro. Mas eu realmente tô muito animado pra ler esse. Outro que eu quero muito ler, gente, que já era pra eu ter lido há muito tempo, eu deveria perder minha carteirinha de leitor por não ter lido esse livro até hoje, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E eu não sei ainda qual edição que eu vou ler. Talvez eu já tenha escolhido qual edição que é, e daí seja essa que tá aparecendo a capa? Não sei, talvez seja. E assim, eu nunca li nada da Jane Austen. Eu já assisti o filme de Orgulho e Preconceito, eu gostei bastante. Eu espero gostar também do livro, mas não sei como é que vai ser, sabe? Algumas pessoas falam que é, tipo, a fofoca das meninas ali conversando e tal, aquela coisa assim, meio de conversa por romance, né, esse tipo de coisa. Eu não sei o que eu vou achar, sabe? Não sei. Mas eu tenho muita curiosidade pra conhecer a escrita dessa autora, né, uma autora tão famosa aí no mundo inteiro. E realmente não vejo a hora, mas eu ainda fico com medinho de não gostar, gente. Esse, diferente do Ana Karenina ali, eu tenho um medinho de não gostar. Mas vamos ver, vamos dar uma chance. Em terceiro lugar, gente, eu coloquei um outro livro que a Pathy fala muito bem, que é o Fim da Infância, que é um livro que ele traz coisas relacionadas a alienígenas e alienígenas que invadem a Terra e mudam as coisas ali, sabe? Eu acho que esse livro deve ser muito louco, muito legal. Eu gosto muito de ficção científica, já li algumas ficções científicas clássicas. E todos os livros de ficção científica que eu já li, basicamente, eu gostei, sabe? Gostei bastante, acho que eu vou gostar muito desse. A Pathy realmente fala muito bem. Sempre que ela vai falar de livro de ficção científica, ela fala desse livro, ela gosta demais mesmo. O próximo livro, gente, é um que eu não sei nada sobre, absolutamente nada, que é O Médico e o Monstro. Eu até achava, gente, que O Médico e o Monstro era outro nome pra Frankenstein. Mas assim, eu realmente não sei o que esperar desse livro, não sei em que edição eu vou ler ainda. Eu realmente não quis ler a sinopse, não quis saber mais do livro. Só vim aí com essa surpresa, sabe? Vou ler, não sei quando, não sei qual edição. E é isso. O quinto livro da minha listinha é Fahrenheit 451, que inclusive é um clássico que tem filme aí. A única coisa que eu sei, né, é que os livros foram proibidos nesse livro e que os bombeiros, eles queimam os livros e tal. E eu acho que deve ser uma coisa muito louca, muito pesada, sabe? Deve trabalhar muito questão de censura. Assim como trabalhava no 1984 a questão de censura por livros, por notícias e tudo mais, eu acho que deve ser trabalhado isso aqui. Tenho muita curiosidade de ler esse livro. Também não sei qual edição que eu vou ler, talvez eu leia a edição que tinha no Kingdom Unlimited, não sei se ainda tem. E eu tô muito animado pra esse livro, eu acho que eu posso gostar dele. Eu quero muito ver o filme depois, gosto muito do ator do filme também. Eu acho que vai ser massa. Vocês já leram Fahrenheit 451? Vocês gostam? Eu sei que ele divide um pouco de opiniões aí. A Tati, Tati Duranes, minha amiga, ela não gostou muito, não gostou muito do final, assim, de umas justificativas que o autor deu. Mas vamos ver o que eu vou achar, né? Vamos de cabeça aberta. Sexto lugar, gente, não podia faltar o meu gênero favorito, que é Realismo Mágico. Eu quero muito ler do Gabo, 100 Anos de Solidão. Eu acho que esse livro, eu vou ter que estar com a cabeça, assim, muito presente nele, sabe? Eu vou ter que realmente me dedicar pra essa leitura, ler devagarzinho, porque eu sei que ele é um livro que é difícil. Ele é um livro que ele passa ali, literalmente, contando histórias ali de 100 anos, várias pessoas e descendentes com nomes parecidos, sabe? Filhos e netos e tal, com nomes iguais. E você tem que ir atrás, assim, pra tentar entender de quem que tá falando e tudo mais. Eu acho que deve ser uma leitura difícil, mas eu realmente tenho muita vontade de ler, né? O Gabo foi como um pai aí pro Realismo Mágico, sabe? E como é meu gênero favorito, sério, um clássico de Realismo Mágico, eu preciso ler. Eu não posso deixar de ler esse livro, né, gente? Outro livro que eu quero ler, gente, é As Cavernas de Aço. Eu quero ler nessa edição lindíssima da Aleph. E eu não sei muito sobre o que que é. Sei que é ficção científica, sabe? É um clássico de ficção científica. Vocês já viram que tem mais de um aqui de ficção científica, né? Gosto desse gênero. Então, assim, eu vou matar aí dois coelhos com uma cajadada só, mas não matem coelho, gente. Deixem os bichinhos viverem. Crude Free. E esse ano eu quero, então, ler mais livros de ficção científica e ler mais clássicos. Então, por que não unir o útil ao agradável, não é mesmo? O oitavo livro dessa lista, gente, minha amiga Tiffany Baezo, maravilhosa, que tem canal aqui no YouTube também. Vou deixar ali em cima dos cards pra vocês. Fala muito, muito bem. Ela gosta muito do livro, ela já me falou muito da adaptação e tudo mais. E eu tenho muita vontade mesmo de ler, que é o Fantasma da Ópera. Eu acho que é um tipo de livro que eu vou gostar muito, gente. De verdade. Sério, eu acho que é uma história que eu vou realmente me encantar, que eu vou me interessar, sabe? Pelos personagens, pelos dramas ali que tem, eu acho que eu vou gostar bastante. Não sei se vocês estão notando, mas nessa lista eu tô colocando, normalmente, livros mais curtos e tal. Eu não tô pegando livros, tipo, Miseráveis, Conde Monte Cristo, que são livros que eu realmente quero muito ler. Porque esses livros aí eu acho que eu só vou ler quando eu terminar a faculdade. Porque eu tô indo aí pro quinto barra sexto semestre, tipo, penúltimo, né? Nesse primeiro semestre de 2022. Então, assim, gente, não sei como que vai ser. Se eu vou conseguir ler livros muito grandes. Então, a gente tenta ler os menorezinhos aí, vamos matar os clássicos. Em nono lugar, gente, um livro que eu preciso ler por causa de Vitor Tosi, maravilhoso. Vou deixar também ali em cima nos cards o canal dele pra vocês conhecerem. O Vitor é incrível, gente, vocês vão adorar o canal dele. E o livro favorito dele da vida é Peter Pan. Eu quero muito ler de Peter Pan. Eu só sei a história por cima, assim, só sei a história pelos filmes, sabe? Pela animação. Mas eu não sei muito, assim, a história do livro e tal. Eu quero muito ler. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Eu gosto muito de livros infantis. Clássicos infantis, né? Eu amo. A Alice no Países dos Maravilhos, por exemplo, é um dos meus livros favoritos da vida. E é um clássico infantil. Então eu acho que eu vou gostar muito de Peter Pan. Também não sei qual edição que eu vou ler. Eu acho que eu vou perguntar pro Vitor, inclusive. Eu deveria ter perguntado antes desse vídeo. Então talvez a capa que esteja aparecendo aqui seja já a capa da edição que eu vou ler. Vamos ver o que o Vitor vai me dizer aí. Porque, né, temos milhares de edições de Peter Pan. O décimo livro clássico que eu quero ler nesse ano de 2022. Ele já tinha entrado na minha TBA de outubro do ano passado. Da Maratona Literária de Halloween da Mel, da Melina Souza. E eu acabei não lendo. Fui enrolando, enrolando e não li. Foi O Morro dos Ventes Suivantes. Eu ia ler na edição que eu tenho aqui. Que é uma edição bem porquinha, assim. Uma edição branca, pequenininha. Sabe, com folha branca. Uma edição bem ruim. E eu não sei qual edição que eu vou ler. Então eu vou colocar uma capa aleatória. Mas, assim, é um livro que eu acho que eu tenho também que ter muita cabeça pra ler. Porque ele parece ser um drama muito forte. Assim, os personagens parecem ser muito tóxicos também. Então eu acho que eu tenho que estar, assim, com a mente muito boa. Sabe, ali. Tem que estar com tudo certo. Será que eu vou gostar, gente? Isso também eu acho que é um livro que divide muita opinião do pessoal. Tem gente que odeia os personagens, mas ama o livro. Tem gente que odeia o livro inteiro. Tem gente que abandona também, sabe? Comenta ali embaixo. Deixa ali embaixo nos comentários pra mim. Se vocês já leram Morro dos Ventos Vivantes. Se vocês têm vontade de ler. Em décimo primeiro lugar, gente. É um livro que eu quero ler desde criança. Que é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu acho que eu vou gostar muito. Já assisti o filme, sabe? Eu amo o filme. Eu acho que é um tipo de história que eu vou achar muito massa, sabe? Eu penso que eu vou, literalmente, entrar nessa viagem ali. Que vai ser muito divertido. Eu não faço ideia de como que é a escrita dele. Se é uma coisa mais aventura como filme, assim. Ou se é diferente, sabe? Não faço ideia. Isso que vai ser legal ter essa surpresa. Vamos ver se eu vou gostar. Espero que sim. E por fim, gente. Mais uma dica de livro que a Tíferi me deu de clássico aí pra ler. Que é um livro curtinho aí pra fechar. Que é Bambi. Eu tenho também muita vontade de ler por causa da animação, né? Que eu vi na infância. A animação da Disney e tal. Eu acho que eu posso gostar bastante. Então tem bastante curiosidade. Eu acho que é um livro que não tem muita gente que leu, né? O pessoal ouve falar bastante da história do Bambi. Assistiu muito também a animação, assim como eu. Mas eu não conheço muitas pessoas que leram, sabe? Se vocês já leram também, deixa ali embaixo. Me conta o que vocês acharam. Doze livros aí. O que vocês acham, gente? Dessas minhas escolhas. Essas duas escolhas de livros clássicos pra 2022. Vocês acham que foram boas? Se vocês quiserem ler algum comigo, eu vou sempre avisar nas minhas redes sociais. Qual que eu vou ler no mês e tal. Qual desses clássicos. Então me sigam nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Vou sempre avisar vocês por lá. Então me sigam e fiquem ligados. Mais uma vez, lembro. Se não deu gostei ainda no vídeo, cliquem em gostei aí embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte aqui do nosso clubinho de membros, né? O clubinho Luck Fischels. Seu apoio vai me ajudar muito, fazer toda a diferença pra mim manter esse canal. E também você pode comprar pelo meu link da Amazon, que me ajuda demais. Tá sempre ali embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!